Fala galera, eu me chamo NashWalker e no vídeo de hoje quero começar fazendo uma pergunta pra você que tá assistindo aí. Você já tá meio enjoado da quinta temporada? Você acha que a quinta temporada já deu tudo que tinha pra dar? Negócio já sente meio que beleza, já joguei demais aqui na temporada, já não tem mais nada novo. Eu quero começar com esta pergunta porque eu já vi alguns comentários, algo parecido, um sentimento parecido, algo que até eu mesmo já experimentei alguma vez ou outra aí jogando Battlefield 2042 nesta quinta temporada. Eu quero saber de você o que você tá sentindo em relação a essa quinta temporada. E eu quero passar por alguns pontos do porquê eu tô fazendo essa pergunta e de como as coisas mudaram de lá pra cá nesses últimos, na última década de Battlefield isso aí mudou já faz um tempinho. Bora começar falando do seguinte, antigamente, vou falar da época do Battlefield 3, Battlefield 4, pode falar até do Battlefield 1. Tinha sempre aquele mapa, pração metrô, pração locker, caminhões, por exemplo. Que se a gente deixasse ali um servidor 24 horas, 7 dias por semana, o pessoal ia jogar ali incansavelmente aquele mapa e não ia reclamar da repetição dele. Na real, algumas pessoas entravam nesses Battlefields justamente só pra jogar esse mapa e acabou. A diversão tava ali, entre você ficar repetindo várias vezes o mesmo mapa, o mesmo mapa. Até a forma de gameplay não variava muito, não variava muito. Os combates continuavam sendo nos mesmos lugares, nas mesmas bandeiras, nos mesmos corredores praticamente. Então não tinha uma diversidade maior, muito grande ali, nesses mapas aí. Era algo que você já entrava sabendo mais ou menos o que ia encontrar. E ali a diversão tava feita. Não importava o dia da semana, não importava a hora da semana, nem quantas vezes você jogasse ali. Isso ia funcionar perfeitamente. No início do Battlefield 2042, já tava na verdade não no início. Acho que ainda hoje no Battlefield 2042 a gente não tem ainda este mapa, talvez a gente nem tenha este mapa. Em que ele seja um sucesso unânime, no qual dá pra ficar jogando sem parar o mesmo mapa. Sem que você de alguma forma se desgaste nele. O mapa recuperado, que é o mapa daqui da temporada. Eu acredito que é o mapa que mais agradou a galera que tá jogando o Battlefield 2042. De todos os mapas do Battlefield 2042. Não só os mapas lançados nas temporadas passadas, como também nos mapas que foi lançamento junto com o Battlefield. Ele tem todo esse sentimento de ser um mapa focado em fontaria, apesar de ter veículos. O ponto de conflito nele rola mais ou bastante ali no mapa, ali no centro do mapa. Então de qualquer forma é um mapa que muita gente agradou. Mas mesmo assim não deixa de ter esse sentimento de caramba, já joguei demais. A DICE, por duas semanas consecutivas, ela manteve a playlist do mapa recuperado. Primeiro pelos problemas lá da estatística, que eles tiveram que resetar a estatística pro início da temporada. E deram o duplo XP lá por uma semana pra gente. Depois eles mantiveram a playlist do mapa recuperado. E muita gente começou a dar uma canseira um pouco de estar jogando só esse mapa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que é algo que eu já falei que não acontecia, por exemplo, no locker, no metrô, ameãs, enfim. Isso aconteceu no recuperado. Aí bora falar um pouco de uns pontos em relação ao mapa recuperado, né? Porque é notável que... Normalmente dentro de um mapa tem três situações. A situação em que você entra num time ruim e vai perder. A situação em que você entra num time bom e vai ganhar. E tem a situação em que você vai entrar numa partida no qual a partida é equilibrada. Você pode tanto ganhar como perder. Você não sabe, você tem que lutar ali pra ver qual o resultado vai sair. A terceira opção geralmente é a melhor. Quando a partida é equilibrada, você luta pra ganhar as bandeiras. E sente que no final, caramba, eu fiz minha parte. E essa partida foi da hora. Ganhando ou perdendo essa partida foi da hora. No mapa recuperado por várias vezes, a gente não conseguia chegar nesse terceiro cenário. Ou eram partidas que o seu time era esmagado. Ou eram partidas que você esmagava o outro time. Não sei dizer por que isso acontece, tá? Isso talvez tenha a ver um pouco com o matchmake do Battlefield 2042. Que não funciona legal. E não sabe equilibrar bacana as partidas entre os jogadores. E maior parte da situação acontecia dessa forma. E não são várias pessoas se juntando pra jogar de um lado de um time só. É meio que aleatório mesmo. Isso vai acontecendo e você acaba entrando em partidas aí que não tem total controle sobre ela. Que tipo, nem se você quisesse ganhar ali você com seu esquadrão. Não tem como. Não tem como. É impossível, né? E aí você torna um pouco chatão em algumas das situações. Até mesmo nas situações que você fica o tempo todo esmagando outro time. Deixa de ser um pouco divertido, né? Se você concorda até agora comigo, deixa aquele like. Se inscreve no canal pra não perder nada falando de Battlefield. E considera-se a virar membro aqui do canal. Talvez tenha uma assinatura que caiba no seu bolso. Outro ponto sobre a quinta temporada. Que tem a ver também com as outras temporadas. Que as temporadas passadas do Battlefield. Mas na quinta temporada talvez seja um pouco mais agravante. É aquele conteúdo mínimo que a DICE entrega. É um mapa. São algumas armas. Às vezes eram alguns veículos. Ou um veículo. Nas outras temporadas passadas era um especialista. Né? E nessa quinta. Foi um mapa com três armas novas e acabou. Tipo, foi um conteúdo mínimo do mínimo mínimo. Ou basicamente eles só entregaram um mapa novo. E morreu aqui. Então a gente tem aquela sensação de que logo no início. A gente já fez tudo que tinha pra fazer na quinta temporada. Não sobrou muita coisa não. O resto é só jogar. E tem gente que não gosta disso. Hoje em dia. Felizmente ou infelizmente. No meu caso acho que é um pouco infelizmente. Por quê? O que eu vou falar? Hoje o jogo tem que ter aquele grind. A pessoa tem que ter aquela sensação de progressão o tempo inteiro. Senão ela enjoa rápido o jogo. Primeiro por quê? Hoje nós temos opções infinitas no mercado de games. Coisa que não acontecia. Sei lá. Uns quinze anos atrás. Tá? Isso até surge um outro ponto pra falar disso. Mas enfim. Não vou falar agora. É... Também. Pra tá investido ali naquele jogo. Tem que tá sempre abrindo algo. Progredindo algo. Subindo de nível. Tem que ter sempre essa sensação de que você tá melhorando. Então essa sensação de que tá subindo de nível, por exemplo. Ou que tá abrindo... Desbloqueando coisas. A gente mantém um pouco esse interesse. Coisa que por exemplo antigamente não era um problema. Antes você chegava no nível máximo. Continuava jogar horas a fio aí. Sem tá progredindo. Sem tá abrindo nada. Porque você já fez literalmente tudo dentro do jogo. Né? Uma sensação é de que realmente você já fez tudo. E não tem muito porquê voltar. Acabou aquela história do tipo... Vou entrar hoje porque eu não quero desbloquear coisa. Eu não quero abrir nada. Eu não quero subir de nível. Eu quero só jogar e me divertir. Então essa parte... É por isso que eu falo infelizmente. É que as pessoas não conseguem mais se divertir. Sem se desprender de alguma progressão. Eu não tô falando que você tá fazendo errado. Que você tá jogando errado. Não, calma. Não é isso não. Não tô falando que a sensação atual... Eu falo que é infelizmente... Porque a nossa diversão às vezes já tá atrelada a uma progressão. E depender disso é ruim em certas ocasiões. Talvez seja ruim nesse caso pro Battlefield. Mas aí já é uma... É uma falta de trabalho da DICE. A gente tá entregando conteúdo mínimo já. Já é um problema assim que a própria DICE causou pra gente. Mas a verdade é que a realidade, pelo menos daqui na temporada, não vai mudar. Provavelmente na sexta temporada também não vai ser muito diferente. A gente vai receber ainda um mapa ampulheta reformulado. Que assim, não funciona como um mapa novo, né? Pra atrair jogadores novos. Enfim, pra fazer muita gente voltar. Esse só de mapas reformulados é ok, legal. Mas não é algo que vai fazer muita diferença aí, não. Até porque era pro mapa já sair bom desde o início. E a DICE tá entregando aí um ano e meio depois todos os mapas reformulados. E isso não é tão bom assim. Importante que pelo menos eles estão reformulando e tornando o mapa mais jogável. Porque ampulheta eu vou te contar, né? É isso. Não quero me estender mais não. Eu quero ouvir de vocês aí a pergunta inicial. O que você já sentiu desgastado aqui em temporada? Ou ainda tá te jogando sem muitos problemas? Me conta aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não gostou desse vídeo? Deixa um dislike. Eu me chamo Progressão War. Eu fico por aqui. E a gente se encontra nos campos de batalha. E aí E aí Tchau.